Apesar de ter ido para o mundo, eu sempre estava em Brasília, sempre estava em Tabatinho com os meus pais, mas me ausentei um bom tempo desse universo do voleibol aqui de Brasília. Então, assim, para mim vai ser uma noite muito bacana, porque eu tenho certeza que eu vou reencontrar bons e velhos amigos. Eu fico muito honrado de ter essa iniciativa, eu fico super agradecido, eu queria dar os parabéns para o Zé, para ter feito esse evento, para todos que participaram desse evento e ter essa ideia. Iniciativas como essa têm um ponto bom, que é aquele de você rever grandes amigos e ao mesmo tempo ter a tristeza de vê-los envelhecendo, porque eu não envelheço, só vejo eles envelhecendo. Iniciativas como essa tem um ponto bom, que é um ponto bom, que é um ponto bom. É um evento muito importante, muito gratificante. Você vê o reconhecimento de um trabalho, poucas oportunidades os árbitros têm, os jogadores têm algumas oportunidades, os árbitros realmente têm poucas oportunidades de reconhecimento. E a expectativa é muito legal, de reencontrar não só as pessoas com quem eu manter o contato ainda, mas principalmente com aquelas que a gente não vê há muito tempo. Eu acho que isso aqui é um exemplo de como a gente deve celebrar pessoas que batalharam por um projeto. É muito legal entrar aqui agora, porque eu meio que relembro coisas do passado muito fortes, muito bacanas para mim. Principal técnico formador de atletas de voleibol do Distrito Federal. Professor Jerônimo atua mais de três décadas com a formação de talentos, grandes atletas, inclusive eu também passei pelas mãos do Jerônimo Perdomo. Estou muito feliz, viu, de fazer parte dessa noite, honrado, e poder homenagear, principalmente aqueles que nos ajudaram, né? Iniciaram tudo para que a gente pudesse chegar até onde a gente chegou, né? Eu tive a felicidade de viver e vivenciar essa geração, o que vou chamar de geração, para nós, de ouro. De coração, obrigado. Se eu fui para o mundo, se eu consegui uma oportunidade de jogar pelo Minas, fui numa peneira e as coisas aconteceram, tudo isso se deve ao apoio de vocês. Porque a gente sabe que o esporte mais coletivo de todos é o voleibol. A gente sabe que o nosso dia a dia aqui é super corrido, que a gente não consegue se encontrar de forma alguma, e ele está nos proporcionando essa situação. Então, parabéns ao José Carlos, meu ídolo. Ser homenageado é maravilhoso. Tanto a gente sabe disso. Eu acho que todos aqui estão muito felizes. Parabéns para o José Carlos, que teve essa iniciativa. E é só me convidar que eu volto com muito prazer. Obrigada. O voleibol hoje em dia é o segundo esporte do país. E agradeço a todos vocês. E vocês merecem uma salve de palmas. Se eu estive ali na Olimpíadas, se eu fui campeão olímpico com aquela geração, graças a todos os meus amigos que tiveram grandes momentos comigo. Momentos felizes, tristes. Mas o mais importante é que fica o carinho da gente aqui, de se olhar e de falar assim, valeu a pena por tudo. Valeu, galera. Aplausos Legenda Adriana Zanotto